Eleições noventa e quatro na hora do voto o Brasil inteiro ligado na Globo estamos presentes em todos os estados cobrindo as eleições gerais em todo o país a melhor equipe de jornalismo da TV brasileira em plantão permanente levando até você a informação precisa acompanhando o dia a dia dos candidatos a tendência do eleitorado o sobe e desce dos números na pesquisa e pop eleições noventa e quatro a Globo é mais Brasil Globo e você tudo a ver